Oxê Eita Oxê Tá ficando nervoso? Oxê Tá doido? Quer roubar minha carteira, cara? Oxê, não sei o que Sou taquitinho samurai, você conhece? Não conheço não Ah, não durmo não, velho Sou taquitinho samurai na atividade Preparado, forte de si, vai encarar Vai, vem cá Ó E a senhora? Também tava coelha não? Tava coelha também? Taquitinho samurai na atividade Ele tá preparado, forte e firme Dois parceiros De pegadinha O taquitista não bebe Fica de graça assim, dormindo não Tamo aqui colado, satisfeito e feliz Temos juntos É isso aí, pessoal Vamos lá, vamos seguir a gente lá Temos juntos Siga aí Taxis de samurai, meu amigo E meu filho, Rondô Filipe Teste social Teste social Teste social Cê que quer? Cê que é filé? Vamo lá